O Embaixador! Lucas Lavaca, o seu veículo em boas maus Muito tempo que a minha boca não falava Eu te amo, e olha eu falando Fazia tempo que uma pessoa não mudava os meus planos Olha você mudando Se for só teu sorriso, só o gosto do seu beijo Eu não tava jogando pro outro a minha vida de sorteio Se for só aquele amasso no banco do carro do lado direito Eu não tava te dando carona do lado esquerdo do peito Você tá pensando que é amor, você acertou Foi amor, amor, amor A mordidinha que cedeu no meu pescoço A moralzinha que cedeu debaixo do meu cobertor Foi amor, amor, amor A mordidinha que cedeu no meu pescoço A moralzinha que cedeu debaixo do meu cobertor Felipe Ramalho Se for só teu sorrir, ou só o gosto do seu beijo Eu não tava jogando pro alto a minha vida de solteiro Se for só aquele amacho no banco do carro do lado direito Eu não tava te dando carona do lado esquerdo do peito Cê tá pensando que é amor? Foi amor, amor, amor A mordidinha que cê deu no meu pescoço A moralzinha que saiu debaixo do meu cobertor Foi amor, amor, amor A mordidinha que cê deu no meu pescoço A moralzinha que saiu debaixo do meu cobertor Foi amor, amor, amor Foi amor, foi amor, foi amor, foi amor Foi amor Muito obrigado! Com meu coração Foi mais sujo Que pano de chão Mas Quem abre uma lata Também abre precedente A mentira É esse celular da minha frente Quando eu jurei Tava sem orão na mente Vem, vem, vem! É o álcool na garganta Cante a salda de orelha E liga pra ela Vai desbloqueia Todo bêbado Tem sempre um gole De fraqueza É o álcool na garganta Cante a salda de orelha E liga pra ela Vai desbloqueia Todo bêbado Tem sempre um gole De fraqueza Alô, tranqueira Parceiro Não tem jeito, né? Quando a gente faz promessa De cara cheia Se beber Se beber Se afasta do celular Só que é o seguinte Felipe Ramalho Mas quem abre uma lata Também abre precedente Alguém tira Alguém tira esse celular Da minha frente Quando eu jurei Tava sem orão na mente É o álcool na garganta Cante a salda de orelha E liga pra ela Vai desbloqueia Todo bêbado Tem sempre um gole De fraqueza Alô, tranqueira É o álcool na garganta E a salda de orelha E liga pra ela Vai desbloqueia Todo bêbado Tem sempre um gole De fraqueza Alô, tranqueira Alô, tranqueira Alô, tranqueira Pode rir, budista Alô, tranqueira Loca Lava, cava, 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 cava Não emociona, eu não Cê não brinca comigo Que meu coração tá quieto Tá longe de qualquer risco Sabe aquela placa de aviso Cuidar do perigo se ultrapassou Então pensa bem nas consequências E se eu te amo que você falou Acho bom você não ficar brincando Com a expectativa que você criou Você tá cruzando a fronteira Esquece não que mais um passo e abre a porteira Do coração vai dar namoro Vai ter igreja Você é meu pai tomando cerveja Se quer isso agora se não nem beija Você tá cruzando a fronteira Esquece não que mais um passo e abre a porteira Do coração vai dar namoro Vai ter igreja Você é meu pai tomando cerveja Se quer isso agora se não nem beija Felipe Ramalho Não emociona, eu não Você não brinca comigo Que meu coração tá quieto Tá longe de qualquer risco Sabe aquela placa de aviso Cuidado do perigo se ultrapassou Então pensa bem nas consequências E se eu te amo que você falou Eu acho bom você não ficar brincando Com a expectativa que você criou Você tá cruzando a fronteira Esquece não que mais um passo e abre a porteira Do coração vai dar namoro Vai ter igreja Você é meu pai tomando cerveja Se quer isso agora se não nem beija Você tá cruzando a fronteira Esquece não que mais um passo e abre a porteira Do coração vai dar namoro Vai ter igreja Você é meu pai tomando cerveja Se quer isso agora se não nem beija Você tá cruzando a fronteira Você tá cruzando a fronteira Se quer isso agora se não nem beija Tá lotado de beijo fuleiro aqui em Brasília Lucas Lavacar Foi que falou Que me esqueceria no primeiro beijo fuleiro No primeiro teste de esferro Foi segundo Foi terceiro E nada Parece que algumas promessas foram arquivadas Parece que algumas noitadas são falsas Algumas latinhas são latadas Quem largou eu pra pegar todo mundo? Hoje tem todo mundo e não vem disso tudo Quem largou eu pra pegar todo mundo? Hoje tem todo mundo e não vem disso tudo É eu, não deu liga Você beija, beija, beija e não tira minha saudade na saliva Ei, eu não mando a falar do de amor Com o Diego e Vitor Hugo Eu não mando a falar Que vem aqui em Brasília O que é que é isso? Felipe Ramalho Quem foi que falou Que me esqueceria no primeiro beijo fuleiro No primeiro teto de esferro Foi segundo Foi terceiro E nada Parece que algumas promessas foram arquivadas Parece que algumas noitadas são falsas Algumas latinhas são latadas Quem largou eu pra pegar todo mundo? Hoje tem todo mundo e não vem disso tudo Quem é eu, né? Quem é eu? Quem largou eu pra pegar todo mundo? Hoje tem todo mundo e não vem disso tudo Quem é eu, né? Não deu liga Você beija, beija, beija e não tira minha saudade na saliva Quem largou eu pra pegar todo mundo? Hoje tem todo mundo e não vem disso tudo Quem é eu, né? Não deu liga Quem largou eu pra pegar todo mundo? Hoje tem todo mundo e não vem disso tudo Quem é eu, né? Não deu liga Você beija, beija, beija e não tira minha saudade na saliva Diego e não tira minha saudade na saliva Diego e Vitão do Guinawana Eu vivo em Brasília E você faz barulho Que que é isso, gente? Boa salve de pão! Diego e Vitão do Guinawana Obrigado, meus amores Obrigado, sucesso, viu? Deus abençoe muito com vocês Muito obrigado por estarem aqui comigo hoje Parabéns E pra você não esquecer É mais um do LV Lucas Marroca Não tá dando certo, vamos terminar Vem aqui em casa suas coisas buscar Aproveita e traz as minhas que ficaram aí também Mas quando chega aqui e começa a chorar Pergunta, tem certeza que quer terminar Aí eu te abraço pra te consolar E do abraço, encosta a boca, morde, tira minha roupa Pega e me ama É toda vez a mesma coisa Depois de uma recaída Ela quer levar Meu moletom com ela Só pra eu ir lá na casa dela buscar Ela foi embora com meu moletom E pra judiar deixou o cheiro dela Na minha camiseta preta Tenho o perfume dela E agora eu nunca mais vou lavar ela Ela foi embora com meu coração E na cabeceira tem o brinco dela Você vai voltar de novo E de novo pra esquecer Algum pertença seu pra vir aqui me ver É a desculpa perfeita Esquecer alguma coisa Pra eu não te esquecer Felipe Ramalho E do abraço, encosta a boca, morde, tira minha roupa Pega e me ama É toda vez a mesma coisa Depois de uma recaída Ela quer levar Meu moletom com ela Só pra eu ir lá na casa dela buscar Ela foi embora com meu moletom E pra judiar deixou o cheiro dela Na minha camiseta preta Tenho o perfume dela E agora eu nunca mais vou lavar ela Ela foi embora com meu coração E na cabeceira tem o brinco dela Você vai voltar de novo E de novo vai esquecer Algo pertença seu pra vir aqui me ver Ela foi embora com meu moletom E pra judiar deixou o cheiro dela Na minha camiseta preta Tenho o perfume dela E agora eu nunca mais vou lavar ela Ela foi embora com meu coração E na cabeceira tem o brinco dela Você vai voltar de novo E de novo vai esquecer Algo pertença seu pra vir aqui me ver É a desculpa perfeita Esquecer alguma coisa Pra eu não te esquecer Pra você não esquecer Lucas Lava a cava Aqui tem alguém Com dó de alguém Que me fez tão mal E eu quero bem Que me fez chorar Sorri também Nem precisa falar Você sabe quem Meu ódio e meu amor Tá na mesma pessoa Porque fez coisas Que meu orgulho Não perdoa É, não deve tá fácil Pra você Que foi capaz De me perder Você me traiu Vou desejar o quê? Boca pra mim E choro pra você É, não deve tá fácil Pra você Que foi capaz De me perder Você me traiu Vou desejar o quê? Boca pra mim E choro pra você Felipe Ramalho Meu ódio e meu amor Tá na mesma pessoa É, não deve tá fácil Porque fez coisas Que meu orgulho Não perdoa É, não deve tá fácil Pra você Que foi capaz De me perder Você me traiu Vou desejar o quê? Boca pra mim E choro pra você É, não deve tá fácil Pra você Que foi capaz De me perder Você me traiu Vou desejar o quê? Boca pra mim E choro pra você Você me traiu Você me traiu Vou desejar o quê? Boca pra mim E choro pra você Lucas Lavaca Cadê a foto de vocês Com a legenda de textão Cadê o nome dele Na sua build Do lado de um coração Aconteceu alguma coisa Me diz como é que você tá Você sabe que eu tô sempre aqui Se precisar desabafar Meu ombro é todo seu Quando quiser chorar Que pena que cês terminaram Achei que ia durar pra sempre Tô triste com o negócio desse Escuta aí o barulho do foguete 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 Felipe Ramalho Aconteceu alguma coisa Me diz como é que você tá Você sabe que eu tô sempre aqui Se precisar desabafar Se precisar desabafar Se precisar desabafar Se o ombro é todo seu Quando quiser chorar Que pena que cês terminaram Achei que ia durar pra sempre Tô triste com o negócio desse Escuta aí o barulho do foguete Que pena que cês terminaram Achei que ia durar pra sempre Tô triste com o negócio desse Escuta aí o barulho do foguete Lucas Lavaca Lucas Lavaca Olha só a situação desse sujeito Esse pé na bunda tá fazendo efeito Camisa botoada pra baixo do peito Na mão uma latinha pra ver se dá jeito Eita boca equivocada Se iludindo de graça Querendo dar beijo em ponta de faca Eita cama emocionada Com ela foi a mão na primeira deitada Sabe aquela sentada que foi só uma vez Que causa mais estrago do que muita ex Pior do que sofrer Por uma boca que já foi sua Sofrer por quem nunca foi porra nenhuma Sabe aquela sentada que foi só uma vez Que causa mais estrago do que muita ex Pior do que sofrer Por uma boca que já foi sua Por uma boca que já foi sua Sofrer por quem nunca foi porra nenhuma Eita boca equivocada Eita boca equivocada Se iludindo de graça Querendo dar beijo em ponta de faca Eita cama emocionada Com ela foi a mão na primeira deitada Com ela foi a mão na primeira deitada Sabe aquela sentada que foi só uma vez Que causa mais estrago do que muita ex Pior do que sofrer Por uma boca que já foi sua Sofrer por quem nunca foi porra nenhuma Sabe aquela sentada que foi só uma vez Que causa mais estrago do que muita ex Pior do que sofrer Por uma boca que já foi sua Sofrer por quem nunca foi porra nenhuma Sabe aquela sentada que foi só uma vez Que causa mais estrago do que muita ex Pior do que sofrer Por uma boca que já foi sua Sofrer por quem nunca foi porra nenhuma Nenhuma Eu já tava com a Deus na ponta da minha língua Aí seu beijo atravessa e atropela a despedida E o adeus vira safadeza E a mão que anda tchau já tá tirando a roupa inteira E vai pro cama abaixo Esse amor inacabado Que não sai da saideira Era pra terminar Mas terminou Mas terminou Foi no quarto Eu na boca do erro O erro todo suado O casal de solteiro Fazendo amor Obrigado Era pra terminar Marcos e Beluti Eu na boca do erro Eu na boca do erro O erro todo suado O casal de solteiro Fazendo amor Obrigado Era pra terminar Você Você Eu na boca do erro O erro todo suado O casal de solteiro Fazendo amor Obrigado Era pra terminar Termina Termina que eu quero ver Bate as tentativas Sacos e Belu Mais barulho Lucas Lava Cava Alerta de golpe Mal te pegou Já tá chamando de amor Foge, que ainda dá tempo Ele vai te iludir e você vai gostar Ele é ruim de mexer, mas eu vou te beijar Ou melhor, pior, tipo de gente pra se apaixonar Se usa chapéu e porra, tem beijar moreno Passa longe desses moreno Corpo tatuado e uma pegada com talento Passa longe desses moreno Se usa chapéu e porra, tem beijar moreno Passa longe desses moreno Corpo tatuado e uma pegada com talento Passa longe desses moreno É o pior que tá tendo, é o pior que tá tendo Um dia de prazer pra ser de sofrimento É o pior que tá tendo, é o pior que tá tendo Um dia de prazer pra ser de sofrimento Felipe Ramalho Ele vai te iludir e você vai gostar Ele é ruim de mexer, mas eu vou te beijar Ou melhor, pior, tipo de gente pra se apaixonar Se usa chapéu e porra, tem beijar moreno Passa longe desses moreno Corpo tatuado e uma pegada com talento Passa longe desses moreno Se usa chapéu e porra, tem beijar moreno Passa longe desses moreno Corpo tatuado e uma pegada com talento Passa longe desses moreno É o pior que tá tendo, é o pior que tá tendo Um dia de prazer pra ser de sofrimento Ó, não dá pra se apaixonar por esses morenerão Só dá trabalho pra gente Um dia de prazer pra ser de sofrimento Lucas Mavaca Maturidade Essa é a hora de parar e cê não sabe Daqui a pouco vai virar inimizade Há quanto tempo cê não sabe o que é saudade Nosso abraço virou um iceberg Nosso beijo tá cheio de cinza Na nossa cama nada acontece Cê tá sozinha e eu também sozinho Só tá faltando oficializar Que acabou o amor Essa casa não tem Nenhum perigo de amor Só tá faltando oficializar O fim da gente Melhor um parou por aqui Do que tristes pra sempre Maior um parou por aqui Gustavo Lima Que coisa linda Que moda maravilhosa Obrigado, meninas Felipe Ramalho O nosso abraço virou um iceberg O nosso beijo tá cheio de espinhos Na nossa cama nada acontece Cê tá sozinho e eu também sozinha Só tá faltando oficializar Só tá faltando oficializar Que acabou Nessa casa não tem Nenhum perigo de amor Só tá faltando oficializar O fim da gente Melhor um parou por aqui Do que tristes pra sempre Maturidade Dessa hora de parar Gustavo Lima Aja maturidade Maiara e Maraíza Quem gostou faz barulho aí Canudinha é o nome dela Lucas Lava K Lucas Lava K Você tá me dando umas olhadas E deixando minha cabeça Meu puta que pariu E o pior é que cê nem disfarça Tem maldade na sua cara Não vou chegar Já tô chegando Não vou aguentar Esse jim que cê tá tomando Me esquece delirar Será que cê Deixa eu participar Tô vontade de ser escano de matar Só se de bem devagarinho Dando volta na sua boca Fica molhade Cai essa língua passando Tô vontade de ser escano de matar Só se de bem devagarinho Dando volta na sua boca Fica molhade Cai essa língua passando em mim Ana Castela Ana Castela Chama pra KBB Alegria demais Mas tá molhada Felipe Ramalho Não vou chegar Já tô chegando Não vou aguentar Esse jim que cê tá tomando Me fez eleirar Será que cê Deixa eu participar Vem, vem Ô vontade de ser escano de matar Só se de bem devagarinho Dando volta na sua boca Fica molhade Cai essa língua passando em mim Ô vontade de ser escano de matar Só se de bem devagarinho Dando volta na sua boca Fica molhade Cai essa língua passando em mim Ô vontade de ser escano de matar Só se de bem devagarinho Dando volta na sua boca Fica molhade Aí essa língua passando em mim Era pra ser Só uma ficada Só uma roupa tirada Era pra ser Só uma noite e mais nada Mas eu nunca vi um beijo tão gostoso Seu perfume impregnou em mim Mas só quando eu cheguei em casa e deitei na cama Eu senti Seu cheiro ficou aqui na minha camiseta O seu beijo não sai da cabeça Era pra ser só uma ficada boba E agora eu quero que você fique a vida toda Seu cheiro ficou aqui na minha camiseta O seu beijo não sai da cabeça E agora como eu esqueço a sua boca Se a saudade tá grudada na minha roupa É o L.P. e o Guilherme Mas eu nunca vi um beijo tão gostoso Seu perfume impregnou em mim Mas só quando eu cheguei em casa e deitei na cama eu senti Seu cheiro ficou aqui na minha camiseta Seu cheiro ficou aqui na minha camiseta O seu beijo não sai da cabeça Era pra ser só uma ficada boba E agora eu quero que você fique a vida toda Seu cheiro ficou aqui na minha camiseta O seu beijo não sai da cabeça E agora como eu esqueço a sua boca Se a saudade tá grudada na minha roupa Seu cheiro ficou aqui na minha camiseta O seu beijo não sai da cabeça Era pra ser só uma ficada boba E agora eu quero que você fique a vida toda Seu cheiro ficou aqui na minha camiseta O seu beijo não sai da cabeça E agora como eu esqueço a sua boca Se a saudade tá grudada na minha roupa E agora como eu esqueço a sua boca Se a saudade tá grudada na minha roupa E você não esquecer Seu cachorro corre pro portão toda vez que eu passo Como é bom me sentir amado Na sua casa todo mundo me ama E menos você Menos você Que terminou comigo há uma semana Sem porquê nem pra quê Sem porquê nem pra quê Você não sente remorso em ver sua família sofrer O embaixador Felipe Ramalho Sua mãe me liga de meia em meia hora Seu irmão ainda me chama pra jogar bola O seu pai vive me chamando pra fazer churrasco Seu cachorro Seu cachorro corre pro portão toda vez que eu passo Como é bom Como é bom me sentir amado Vem, vem, vem Na sua casa todo mundo me ama Menos você E menos você E menos você Que terminou comigo há uma semana Sem porquê nem pra quê Sem porquê nem pra quê Na sua casa todo mundo me ama Menos você E menos você E menos você E menos você Que terminou comigo há uma semana Sem porquê nem pra quê Sem porquê nem pra quê Você não sente remorso em ver sua família sofrer Quem gostou bota a mão pra cima e faz varulho aí Muito obrigado Valeu Dandelzinho Mariana Faguz Quer ver de um? Lucas Lavaca Lucas Lavaca Você me deu um banho de ilusão Jogou água fria no meu coração Me levou além das nuvens Só não me avisou Que eu ia cair no chão Dá vontade de te bloquear Te manda pra aquele Pra você não me machucar Mas eu não posso Nem quero evitar Então me usa Rasga minha blusa Beija minha nuca Pode morder Então me usa Rasga minha blusa Faz o que você sabe fazer Me dá prazer Já que é só isso que você sabe fazer Me dá prazer Já que é só isso que você sabe fazer Você me deu um banho de ilusão Você me deu um banho de ilusão Jogou água fria no meu coração Me levou além das nuvens Só não me avisou Só não me avisou Que eu ia cair no chão Dá vontade de te bloquear Eu ia te mandar pra aquele lugar Pra você não me machucar Mas eu não posso Eu nem quero evitar Então me usa Rasga minha blusa Beija minha nuca Pode morder Então me usa Rasga minha blusa Faz o que você sabe fazer Então me usa Rasga minha blusa Beija minha nuca Pode morder Então me usa Rasga minha blusa Faz o que você sabe fazer Todo mundo vai! Me dá prazer Já que é só isso que você sabe fazer Me dá prazer Já que é só isso que você sabe fazer Só deixa comigo Mariana Fago! Oi, Mariana! Que hit! Lucas, 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 Lucas Lava a cara Você já foi de a zero Meus contatos Já revirou Todas as conversas De cima pra baixo Não viu foto Não viu vídeo Não viu nada suspeito Mas o erro do errado É achar que faz tudo direito Mas o detalhe não escapou, senhor Ela cismou com um contato diferente Diz Fala com ela agora na minha frente Manda um oi aí pra eu ver Ela falando com você Pra eu ver o grau de intimidade Viu nada a ver Tem mesmo nada a ver Manda um oi aí pra eu ver Porque ela vai responder Você dá uma mensagem Que provoca que você vale ou de me perder Aí não teve o que fazer Aí eu vou falar o quê? Mas isso também acontece de outro jeito Felipe Ramalho Mas um detalhe não escapou do seu olho Ele cismou com um contato diferente Diz Fala com ele agora na minha frente Manda um oi aí pra eu ver Ele falando com você Pra eu ver o grau de intimidade Se o nada a ver Tem mesmo nada a ver Manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você dá uma mensagem De provar o que você vale ou de me perder Manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você dá uma mensagem De provar o que você vale ou de me perder Não teve o que fazer Aí eu vou falar o quê? Eu vou falar o quê? Sim, sim, sim É sucesso, Brasil Obrigado, meus amores Obrigado Coisa linda Que honra Você acredita que eu já passei por isso algumas vezes? Todo mundo já passou por essa história Desce só Que vai em prédio, né? Lucas Lavoca Tudo fim de briga é assim Você fecha a cara Arruma as malas Aperta o elevador Nem espera subir Muda de ideia Volta e dorme aqui Mas dessa vez desceu Trouxa esperou Nem sinal dela no corredor Eu tava confiante que ela voltaria E ela tava mais que decidida O prédio inteiro sabe que a gente acabou Não foi só eu até o ponteiro chorou E de você o que sobrou Só a saudade do seu cheiro no elevador O prédio inteiro sabe que a gente acabou Não foi só eu até o ponteiro chorou E de você o que sobrou E de você o que sobrou Felipe Ramalho Felipe Ramalho Mas dessa vez desceu Só a saudade do seu cheiro no elevador O prédio inteiro sabe que a gente acabou Não foi só eu até o ponteiro chorou E de você o que sobrou Só a saudade do seu cheiro no elevador Essa vai pra todas as rancorosas Lucas Lavacar Hoje eu acordei Com a vontade de mandar um texto Do tamanho do mundo Mas eu não mandei Escrevi e apaguei Escrevi e apaguei Eu nem sei Quantas vezes o meu dedo foi no nível E aí eu desviei Se eu mando o que eu penso A gente não volta Aí a foto dela sonha na hora E se eu conheço bem aquela rancorosa Vai ter copo, vai ter foto Com legenda, vida nova E toda vez que eu vou pra deixar Ela Eu deixo quieto Mas que às vezes dá vontade De mandar pra noite Eu chego mais perto E toda vez que eu vou pra deixar Ela Eu deixo quieto Mas que às vezes dá vontade De mandar pra noite Eu chego mais perto Não sei o que ela fez comigo Sou um bovarde assim Eu tenho medo de te perder Os meus agulhentos Começam perdidos E aí quem disse que eu encerro Felipe Ramalho Se eu mando o que eu penso A gente não volta Aí a foto dela sonha na hora E se eu conheço bem aquela rancorosa Vai ter copo, vai ter copo Com legenda, vida nova E toda vez que eu penso E toda vez que eu vou pra deixar Eu deixo quieto Mas que às vezes dá vontade Mas que às vezes dá vontade de dar Te mandar pra noite Eu chego mais perto Não sei o que ela fez comigo Sou um bovarde assumido Eu medo de te perder Os meus argumentos Começam perdidos E aí quem disse que eu envio E aí, deixou ela? Deixei e foi quieto Lucas Lava a Cava Eu sei que tá no começo É que é conduzir o deixo Só me deixa viver isso aqui De qualquer jeito eu já te amo Só ficando namorando Deixa o coração falar por si Sem comparação Se chega perto e o arrepio É a primeira sensação Conta pra todo mundo ou esconde Pode deixar nosso caso sem nome Se não durar não tem problema Se não virar amor vira poema Com o sem namoro você rouba a cena Qualquer beijo bobo tem gosto de cinema E mesmo sendo pouco tá valendo a pena Se tem sentimentos seja se não durar Se não durar tem problema Se não durar não tem problema Eu durar não tem problema Se não durar não tem problema Se não virar amor vira poema Com o sem namoro você rouba a cena Qualquer beijo pulpo, tem gosto de cinema E mesmo sendo pulpo, tá valendo a pena Se tem sentimento, não faz diferença Sem comparação, cê chega perto e o arrepio é a primeira sensação Conta pra todo mundo, responde, pode deixar nosso caso sem nome Se não durar, não tem problema Se não virar, não vou virar poema Se não durar, não tem problema Qualquer beijo pulpo, tem gosto de cinema E mesmo sendo pulpo, tá valendo a pena Se não durar, não tem problema Se não virar, não vou virar poema Com o seu namoro, você rouba Se ainda compra, beijo pulpo Tem gosto de cinema E mesmo sendo pulpo, tá valendo a pena Se tem sentimento, não faz diferença De que adianta eu tentar mudar? Se você não muda, insiste em cobrar Eu não sou atencioso E agora que eu sou carinhoso Você fica amarga Se melhorar estraga Se eu faço limpo e massa Se eu pôr açúcar nesse mel, a melinjoa Eu não mudei à toa, melhor entender Nessa mistura só dá eu Falta você Falta você Lucas Lavaca Olha aí, eu aqui tô mudado e você não percebeu Vem aí, eu aqui queimando de febre e de amor E você esfriou seis graus abaixo de zero Tô amando por dois e você aí Eu aqui tô mudado e você não percebeu Vem aí, eu aqui queimando de febre e de amor E você esfriou seis graus abaixo de zero Tô amando por dois e você não leva a sério Felipe Ramalho Se eu faço limpo e massa Se eu pôr açúcar nesse mel, a melinjoa Eu não mudei à toa, melhor entender Nessa mistura só dá eu Falta você Falta você Olha aí, eu aqui tô mudado e você não percebeu Vem aí, eu aqui queimando de febre e de amor E você esfriou seis graus abaixo de zero Tô amando por dois e você aí Eu aqui tô mudado e você não percebeu Queimando de febre e de amor E você esfriou seis graus abaixo de zero Tô amando por dois e você não leva a sério Coisa linda Seis graus abaixo de zero Tô amando por dois e você não leva a sério Muito obrigado, gente Coisa linda Tô amando por dois e você não leva a sério Tô amando por dois e você não leva a sério Tô amando por dois e você não leva a sério Tô amando por dois e você não leva a sério Tô amando por dois e você não leva a sério Tô amando por dois e você não leva a sério Tô amando por dois e você não leva a sério Tô amando por dois e você não leva a sério Tô amando por dois e você não leva a sério Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto